Tecnologia portuguesa elimina o novo coronavírus do ar num projeto liderado pela BLC3 que tem o campus tecnológico em Lagares da Beira, no Conselho de Oliveira do Hospital. Esta nova tecnologia elimina 99,97% das partículas do vírus SARS-CoV-2 presentes no ar em 5 minutos. Estamos a falar em conceitos de física, radiação UV e como é que nós conseguimos cruzar estas duas dimensões e conhecimento de base físico para o desenvolvimento de uma tecnologia consegue fazer inativação em um minuto de 99,97%. Se há uma informação importante para as pessoas mais da região, todos os vírus e todos os ensaios que nós fizemos foi num laboratório certificado e que não está em Oliveira do Hospital, não temos nenhum vírus da Covid-19, da pandemia aqui nas instalações da BLC3. Foi tudo feito em Lisboa, foi bastante importante a parceria com a Faculdade de Farmácia de Lisboa porque permitiu a disponibilidade de um laboratório para fazermos ensaios e validação científica. Uma coisa é ter tecnologia, outra é validar os resultados do ponto de vista científico. Os resultados foram muito positivos, são muito bons. Já temos contactos já para fazer ensaios de demonstração que tivemos nesses últimos dois dias. O projeto tem como objetivo melhorar a qualidade do ar em espaços fechados. O vírus e as pandemias têm vários focos de atuação e de implicações. Por contacto, mas o contacto consegue-se evitar, as pessoas podem lavar as mãos, podem evitar o contacto. Há a questão radiativa, que nós chamamos de transmissão radiativa, é quando nós estamos de facto a projetar gotículas, aí as máscaras funcionam e ajudam. Mas depois temos a outra parte, nós chamamos a parte convectiva natural ou forçada, que tem a ver com a transmissão pelo ar. É aí que é mais problemático, porque a parte ocular também é um ponto fraco, que nós temos e pronto pode haver a entrada de partículas de vírus pelos microvasos sanguíneos. Ou seja, então nós temos que melhorar a qualidade do ar interior em espaços que estão confinados ou em sistemas de transporte. É aqui que está a preocupação da tecnologia. Nós temos como alvo, primeiro, começar na proteção dos profissionais de saúde, hospitais, centros de saúde. Também queremos abranger como centros comerciais, unidades hoteleiras, transportes aéreos. Aí é muito crítico, estamos a falar em muitas horas em que há muitas pessoas que estão no mesmo habitat e aí a qualidade do ar interior é fundamental. E este é o passo que nós estamos a fazer. Agora, nós aproveitamos as infraestruturas existentes com adaptação sobre o contexto da mecânica de fluidos, que é o que estuda como comportamento dos fluidos. Nós ao fazemos o chamado físico inversa com a atuação de UV em determinados pontos, nós conseguimos fazer essa inativação do vírus. E outro próximo passo que já estamos a fazer é que nós já estamos a fazer ensaios com outros vírus e bactérias. Há bactérias que são multiresistentes que ainda causam mais impacto até do que propriamente o vírus Sarkov-2 e que não se dá conta no dia-a-dia, principalmente em unidades hospitalares. Então, de facto, são quase tipo incubadoras de vírus e de bactérias. E serve-se ter muito cuidado e atenção. É aí que está um dos nossos principais focos. E ajudar muito a proteger os profissionais de saúde no seu dia-a-dia, porque estão muito em contacto com pessoas potencialmente transmissoras de vírus e de bactérias. O projeto inovador da BLC3 permite inativar mais 99% das partículas do novo coronavírus no ar.